Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Envio aleatório de cartões de crédito é considerado prática abusiva. Faixa de pedestre é a principal garantia de segurança na travessia de grandes avenidas. Conheça um time de futebol americano do Nordeste Paraense. Uma exposição sobre o Santo Sudário em Belém. E no quadro de economia vamos falar sobre as taxas bancárias. Hoje é terça-feira, 15 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de uma situação que se tornou rotina. O envio indevido de cartões de crédito. O cartão de crédito é enviado para a residência das pessoas e no mesmo mês, aliás, e no mês seguinte, contas de anuidade, seguros, entre outros, são cobrados. O Superior Tribunal de Justiça considera a prática abusiva. Para adquirir algum bem, muitas pessoas utilizam como opção o cartão de crédito. Mas uma prática que está cada vez mais comum é o envio do cartão sem a solicitação, o que pode gerar multa administrativa à empresa bancária. Ela pode receber, até mesmo se ela for reincidente. Quando a gente vê se também se gerar, principalmente se esse cartão gerar algum tipo de dívida para o consumidor, pode até mesmo gerar, às vezes, que ele se inclua em qualquer cadastro de inadimplência. E aí sim, a gente com certeza pode gerar sim. De acordo com a súmula 532, aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça, a prática é considerada abusiva. O Código de Defesa do Consumidor proíbe a entrega ou envio de qualquer serviço sem a solicitação prévia. É proibida a prática, tanto que existem justamente as ações que o consumidor deve, pode e deve fazer, para que isso não se torne um problema para ele. Segundo o Procon Pará, até setembro deste ano foram registrados 715 atendimentos envolvendo cartões de crédito. Destes, 47 atendimentos foram para cálculos de prestação de atraso, 45 envolvendo taxas de juros e 23 atendimentos de cobranças indevidas. É cobrança abusiva, é cobranças que não foram feitas. A gente também dá recomendações sobre internet, de você, antes de fazer uma compra na internet, você se verificar se aquele site realmente é idôneo, entendeu? Quando você entrega o seu cartão para alguém pelo contrato, você é responsável por aquele cartão, então não dê sua assínia para ninguém, entendeu? São várias recomendações que a gente dá para evitar também de chegar, mesmo você já tendo o cartão sendo seu, você de repente está pagando contas que não são suas. Caso chegue alguma cobrança indevida, o consumidor não é obrigado a pagar. Já no caso do envio não solicitado de cartão de crédito, é preciso seguir alguns passos. Não, de maneira alguma, ele não tem que pagar absolutamente nada. O que a gente faz? A primeira coisa é que quando ele receba um cartão, ele não desbloqueie. Vem aquela coisinha de papel de 0800 para desbloquear, não faça isso. A segunda coisa que ele pode fazer, entrar em contato imediatamente com a operadora que enviou o cartão para ele, abrir um protocolo, anotar esse número e dizer, olha, eu não quero o cartão, expor os motivos dele e aguardar se vem alguma coisa posterior. Se ainda assim o caso não for solucionado, o consumidor pode se dirigir ao PROCON. No momento que isso é feito, ele munido da sua documentação e dessas comprovações, ele vem aqui, nós vamos entrar em contato com a instituição financeira, a qual vão ter 10 dias para dar o retorno da reclamação dele. Feito isso, o consumidor volta aqui e vai estar no sistema qual é a reclamação, qual é a resposta que a instituição financeira deu para o consumidor. Se ele ficar satisfeito, tiver tudo certo, acabou o problema. E às vezes até mesmo antes disso, no primeiro telefone que é dado, às vezes o problema já é acabado, o índice é bastante alto nisso. Caso contrário, ele não ficar satisfeito ou não tiver sido feito nada do que ele pediu, ele tem duas opções, ele continua aqui no PROCON. Nós vamos marcar uma audiência de conciliação entre ele e o banco, onde vai ser definido isso. E também, se ele se sentir ofendido, algum problema a mais, ele pode ir para a Justiça Comum, que é a parte cível. Um dos principais produtos que compõem a alimentação dos paraenses aumentou 26% de dezembro do ano passado até agosto deste ano. O levantamento do Diese mostra que o feijão, que custava R$ 3,25 no final de 2014, pode ser encontrado neste mês de agosto a R$ 4,08 o quilo. De acordo com a pesquisa, o reajuste de produtos básicos, como o feijão, contribui para que a alimentação do paraense seja uma das mais caras do país, comprometendo quase a metade do salário mínimo. E você pode enviar sugestões de reportagens e matérias e entrevistas pelo nosso WhatsApp. O número é o 9880234444. 988023444. E você faz a sua sugestão de entrevista, reportagens ou matérias. Todo mês, ao utilizar os serviços bancários, o usuário paga algumas taxas. No quadro de Economia de hoje, o planejador financeiro Pedro Loureiro vai nos ajudar a entender como funciona a cobrança dos serviços prestados pelos bancos. Marcos, os bancos têm o direito de cobrar várias taxas a respeito da manutenção de contas e serviços bancários. Para que a gente possa entender um pouquinho que taxas são essas, o planejador financeiro vai conversar hoje com a gente. Pedro, deixa eu entender. Quem tem conta corrente, conta poupança ou faz qualquer serviço bancário, ele está submetido a pagar algumas taxas. Isso é legal, por lei. Agora, quais são as principais taxas? Olha, a principal delas é a taxa de manutenção da conta. Na verdade, são os pacotes que os bancos oferecem. É ruim pagar, mas é melhor pagar um pacote do que pagar serviços individuais. Eles têm direito, isso é uma tabela, toda agência bancária tem que colocar uma tabela, uma tabela imensa com a letra pequenininha que eles colocam lá e são autorizadas pelo Banco Central. E quem reajusta é o Banco Central. O banco pode até isentar, ele falar, um banco qualquer que você tem conta pode decidir não cobrar uma taxa ou tarifa, é um direito dele. Mas se ele cobrar, tem que estar dentro do patamar. O Banco Central ou coloca valores fixos ou coloca níveis, o preço mínimo e o preço máximo. Agora, o que acontece? É legal? É legal. É justo? Questionamos. Algumas sim, mas vamos imaginar o seguinte. Imagine que você vai a um restaurante, chama o garçom e perde o cardápio. Quando você chama a segunda vez para fazer o pedido, você tem que pagar para chamar. Quando você recebe a sua comida, você paga para usar o copo, o prato, o talher, a mesa. Quer dizer, está tudo, você pagando por absolutamente tudo que você faz no restaurante. E não é assim, quando você vai a um restaurante, você pede um prato. Uma bebida e todos os custos estão ali envolvidos e no banco não. O que é que acontece? O banco, a função do banco é a intermediação financeira. Esta que é a função de uma instituição como o banco. Mas o que é que ele faz? Ele ganha na intermediação financeira e ganha em absolutamente tudo que ele faz para você. Você paga para ter direito a ter uma conta bancária, o que na verdade é uma inversão da lógica de mercado. As empresas têm que pedir, pelo amor de Deus, que você seja cliente dela. Uma loja é assim, um restaurante é assim, uma concessionária de automóveis, todos são assim. Brigam para ter você como cliente. O banco não, você paga para ser cliente. Eu acompanhei um banco mais ou menos em 2005, 2006, fiz alguns trabalhos para eles. E naquela época o objetivo do banco era viver, pagar todas as suas despesas, inclusive expansão, com tudo que era arrecadado com taxas e tarifas. E ele conseguiu. Veja bem, a intermediação financeira, que é o foco do negócio, que é para o qual o banco existe, é livre de qualquer outra coisa. Então, não é justo. Eu acho que ser legal é uma coisa, ser justo é outra. E a principal é essa, a taxa de manutenção, o pacote mensal de manutenção. Agora, Pedro, muitos consumidores nem percebem a cobrança dessas taxas. Elas são cobradas apenas uma vez ao mês, ou como você mencionou, por cada serviço que ele utiliza. Por exemplo, ele tem direito a um extrato mensal. Se ele utilizar mais de um, ele vai ser cobrado. O que é que acontece? Você tem os limites. Aquele pacote, alguns pacotes lhe dão o direito de usar quantas vezes você quiser. Mas dificilmente uma pessoa tira um extrato por dia. Mas, em compensação, vai pagar 30, 35 reais de manutenção por mês. Imagine um banco aí que tem 20 milhões de correntistas, cobrando 20, 30, às vezes 35 reais de cada correntista todos os meses. Imagina a fortuna que não é. Então, ele já nem vive mais da intermediação financeira, ele vive mesmo de cobrar taxa só para dizer que a pessoa tem direito a uma conta. Mas, uma vez por ano, você tem que renovar seu cadastro no banco. Isso é cobrado. Muitos bancos cobrando aí 60, 65 reais para renovar o seu cadastro. Imagine, você é cliente de uma loja e você tem um cadastro naquela loja, que manda mail, manda propaganda, manda uma série de coisas para você e você vai e compra com frequência. Aí, todo ano, tem um mês específico que você vai lá e a gerente da loja diz, olha, você vai pagar 65 reais para eu renovar o seu cadastro no meu sistema. Isso é absurdo. Isso não faz sentido algum. Mas, é legal. Então, o que a gente tem que fazer é deixar os governos brasileiros todos, historicamente, proteger os bancos. Os bancos sempre tiveram benefícios. E eu vou dizer, de 90 para cá, mais ainda, eles sempre tiveram benefícios e nunca competiram tanto assim. Eles competem, é claro, entre si, mas o mercado, os governos protegem e dão essas garantias aos bancos. Então, o que eu acho que o correntista, ele tem que questionar, tem que brigar. Já adianto que ele não conseguirá muita coisa, lamentavelmente, mas ele pode tentar otimizar. Porque você tem que ter duas, três, quatro contas bancárias e, às vezes, recebe de um lugar. Você tem um emprego e quatro contas bancárias. Isso não dá. Se você vai ter só uma, procure um banco que cobre melhores taxas, melhores tarifas, que lhe dê mais benefícios. Aí, com o tempo, não é rápido, é lento, mas, com o tempo, o mercado começa a se ajustar. Porque o que acontece é, os bancos estão errados em cobrar isso? Não. Se está na lei, eles têm direito e eles cobram. Quem está errado é quem paga sem questionar. Quem paga sem procurar uma melhor negociação. E somos nós. Agora, só para a gente entender, Pedro, essas taxas, esses serviços, eles variam, por exemplo, para quem tem uma conta salário, para quem tem uma conta corrente, para quem tem uma conta poupança, ou são fixas para todo mundo? Não. Esses custos são para quem tem conta corrente. A conta salário, ela não é cobrada. Quem paga é a empresa, inclusive. Então, é muito baratinho. A conta salário sai barato. Toda empresa deveria oferecer para os seus funcionários. Elas não oferecem, porque elas não querem gastar 2, 3, 4 reais de manutenção. Prefere que o funcionário tenha uma conta dele, que é uma conta corrente, e é ele quem vai pagar. Mas, conta salário, ela não é. Ela não oferece quase nada. Você tem direito a sacar no caixa e pronto. Mas não paga nada. O trabalhador não paga nada por ela. Na poupança também, não vai pagar. Isso é, basicamente, a conta corrente. A conta corrente, que é o grande negócio dos bancos. É por isso que o próprio atendimento dos bancos força aquela pessoa que tem conta salário a ir para uma conta corrente, porque aí ele passa a ganhar muito mais dinheiro. Tá certo, Pedro. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Marcos, o planejador financeiro Pedro Loureiro, está conosco aqui no Nazaré Notícias, todas as terças-feiras. Qualquer pessoa pode enviar temas para as nossas entrevistas. Basta ligar para o 40 06 9211. Agora eu volto aí no estúdio. É com você. Meninas de 9 a 11 anos já podem tomar a segunda dose da vacina contra o HPV, que está disponível nas 36 mil salas de vacinação espalhadas pelo país. Quem tem mais informações é Tamela Almeida. O HPV é responsável por 70% das doenças de câncer do colo do útero registrados no Brasil. Para isso, meninas de 9 a 11 anos devem tomar a segunda dose da vacina durante todo este mês de setembro nas unidades de saúde. Para este ano, o Ministério da Saúde incluiu mulheres de 6 a 26 anos que vivem com HIV para que também sejam imunizadas com a vacina. Tamela Almeida, para o Nazaré Notícias. Nossa dica de saúde hoje é sobre o alcoolismo. É uma dependência química cuja euforia, cuja sensação de prazer está relacionada à liberação de dopamina. Infelizmente, em muitos países do mundo, o uso do álcool é estimulado. Aqui no Brasil, por exemplo, por falta de uma política pública de controle do uso, nós temos ela disponível, de fácil acesso e até de baixo preto. O tratamento inicial, infelizmente, o diagnóstico é feito tardiamente. Geralmente, o paciente procura com 35 anos, procura ajuda e acaba se tornando uma doença com efeitos colaterais, lesivos, para o fígado, estômago, pâncreas, intestinos, coração, sistema imunológico, sistema endócrino, cérebro, nervos periféricos, em resumo, todo organismo. Não há um tratamento único para todas as pessoas. O tratamento tem que ser individualizado, mas algumas coisas básicas têm que ser seguidas. O paciente tem, de preferência, procurar voluntariamente o médico ou a equipe de tratamento, participação da família. Depois desse tratamento, a gente procurar também as equipes de apoio ao colaternoio, para que não haja as recaídas. Quero salientar que é de suma importância para todos que fazem uso abusivo do álcool, que a interrupção tem que ser abrupta, é parar. Quando eu digo que ele procura voluntariamente, ele já dizia assim, doutor, parei, eu quero agora a sua ajuda para os efeitos colaterais, para os efeitos de abstinência. Essa história de parar gradativamente não funciona com o alcoolismo. Gravem bem, tem que ser uma parada abrupta. Termina hoje o período para renovar as inscrições no programa de ingresso seriado da Universidade do Estado do Pará. Os candidatos da segunda e terceira etapas devem solicitar a renovação pela internet. A taxa cobrada na inscrição pode ser paga até amanhã. Já o candidato contemplado com a isenção integral ou parcial que não efetivar a renovação de inscrição no período estabelecido, perderá o direito à isenção da taxa. O aluno pode ingressar no nível superior na UEPA por meio do PRIZE e do PROCEL, que a partir deste ano adotará as notas do Enem como critério de avaliação. As inscrições para o PROCEL começam no próximo dia 22. O site é o www.uepa.br. E vamos homenagear Belém em seus 400 anos e você pode participar dessa homenagem. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos aqui em Belém. Envie para o nosso WhatsApp imagens da Bela Belém que você vê. Apareça aqui na tela da TV Nazaré e você vai ajudar a compor nossas homenagens aos 400 anos da cidade. Vamos mostrar as imagens que demonstrem o nosso orgulho em ser belemense. O nosso WhatsApp é o 988023444 e toda segunda e sexta-feira nós mostraremos as fotos enviadas por você. O WhatsApp é o 988023444. E você acompanha ainda nesta edição faixa de pedestre e a principal garantia de segurança na travessia de grandes avenidas. Conheça um time de futebol americano do Nordeste Paraense. Uma exposição sobre o Santo Sudário em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias agora falando de trânsito. Usar a faixa de pedestre é a principal estratégia para garantir a segurança de quem se desloca a pé pela cidade. Mas mesmo os pedestres que seguem as regras precisam contar com a educação dos motoristas para evitar acidentes. Ir e vir é um direito de todo cidadão que deve ser respeitado, principalmente no trânsito. É comum vermos cenas de desrespeito nas faixas de pedestres. Para isso, quem se utiliza dela é preciso ter cuidado. Porque a nossa vida é muito importante, né? A nossa vida. Então a gente tem que ter valor a nossa vida. E eu creio o cuidado. E prestar atenção, olhar para o lado e para o outro, se está fechado o sinal ou se está aberto. Porque quantos têm morrido aí na pista, no sinal, têm atravessado. O sinal ainda está, né? Ainda. Eles estão querendo passar, atravessar a pressa. Com pressa de chegar logo no seu trabalho, chegar na sua casa. Quantos têm muitos descido a cova, têm sido atropelados, não é verdade? Eu espero sempre o sinal fechar para que eu possa atravessar. Mas os condutores de veículos já não respeitam. Tanto o ciclista, até mesmo os pedestres, né? Esse sinal, por exemplo, ele demora tanto para fechar, para que nós possamos atravessar. E quando ele fecha, os motoristas não respeitam. E aí, quando a gente quer atravessar, o sinal abre. Quer dizer, a demora dele é tão pouca para a gente e eles não respeitam isso, né? A gente quer mais um pouco de compreensão desses motoristas, para que a gente possa, não só o ciclista, como também os estudantes que usam o fluido desse sinal, que a gente tem que apertar ele para ele poder fechar, né? E quando a gente aperta, ele chega em torno de 10 minutos para poder fechar ele. E quando ele fecha, as crianças querem atravessar, mas os carros não param. Existem dois tipos de faixas, a semaforizada e a faixa cidadã, implantada geralmente em quarteirões, como esta na Avenida Duque de Caxias. Cada uma delas requer um tipo de ação. Quando tem o semáforo, esperar o semáforo parar, verificar se o veículo está parado realmente, porque a gente precisa ter essa tensão, até porque às vezes tem aqueles condutores que aceleram um pouquinho mais, principalmente quando está no amarelo, já querem acelerar. A intenção do amarelo é reduzir velocidade, não aceleração. Então, o pedaço tem que ter essa cautela. Esperar na calçada, quando tiver com criança, segurar no punho da criança, e não na mão da criança, por causa do suor, pode soltar a mão, né? Sempre estar olhando na calçada, ficar na calçada, primeiro passo é ficar na calçada. Observou, o sinal fechou, observou que estavam os carros parados, se atravessa com segurança, com passos firmes, não correndo, né? E segurando a mão da criança. Sempre olhando e observando os veículos que estão na sua frente. Então, estou atravessando a faixa, mas observando sempre o veículo. O ideal é que o condutor já observe, que eu já parei na faixa, eu quero atravessar. Mas, como a gente sabe que alguns não atendem esse pedido, né? A situação do movimento de mão, né? Mexer a cabeça, ou pelo menos a mão, indicando que eu quero parar, que eu quero atravessar, para ele ter essa consciência. Mas o condutor, como ele é um veículo maior, e no trânsito a gente sempre tem a prerrogativa do maior, sempre protege o menor, e todos protegem o pedestre, e tem que parar realmente, né? Para que o pedestre atravesse com segurança. O tamanho das faixas vai depender do fluxo de pessoas que atravessam a via. Tem faixas pedestres de 4 metros, 6 metros, 8 metros, 10 metros, e aí vai até aquele limite de pessoas. Então, você vai ver faixas de Belém hoje com 4 metros, faixas de Belém com 10 metros, por quê? Naquele cruzamento, naquela situação, o volume de pessoas que utilizam era muito grande. Então, de 4 a 10 metros, a gente consegue colocar as faixas, dependendo do local. Segundo o educador, a maioria dos acidentes são provocados pelo mau comportamento no trânsito. Se a gente for pensar, realmente, é comportamento. Tanto do pedestre também, que às vezes tem os locais para atravessar e não usam, o ciclista também não usa ciclofaixa, o condutor de veículo avança sinal vermelho, não ouça de segurança. 90% dos acidentes de trânsito é comportamento. 10% varia entre sinalização, pavimentação e o veículo. A falta de respeito no trânsito pode ocasionar inúmeros acidentes, que muitas vezes podem ser fatais. Quem for pego cometendo a infração, será penalizado. Sim, ele é penalizado, pelo CTB dá lá as prejogativas, as notificações para ele. Então, ele é notificado. Quando o agente está presente, ele pode ser notificado realmente. A atenção e a educação no trânsito, juntos, formam o primeiro passo que todos devem seguir. Sim, a gente trabalha, a CEMOB tem o projeto de educação nas escolas, a CEMOB na comunidade. Nós estamos com várias ações, no ano todo, trabalhando em cima dessa prevenção, desse ordenamento. E orientando realmente o condutor, o pedestre, o ciclista, que respeite o idoso, respeite o deficiente, o próprio condutor de ônibus também, respeite o sinal vermelho, que aí, para não haver esse acidente. Quanto mais atenção de todo mundo, a gente vai ter um trânsito mais seguro. A Avenida João Paulo II será interditada hoje, nas esquinas da Travessa Mauriti, para a realização do trabalho de aferição dos radares, que será feita pelo Inmetro. Na próxima quinta-feira, a interdição será feita na esquina da João Paulo, com a Travessa Humaitá. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, a CEMOB, deve fazer a orientação dos condutores nos dois pontos. A interdição ocorrerá no trecho da Travessa Maris e Barros, até a Barão do Triunfo, onde será feito o desvio de veículos. O fluxo ficará fechado apenas em um lado da via. O meio do cruzamento, na direção do canteiro central, ficará fechado durante todo o período, para evitar acidentes. A interdição começará às dez e meia da noite de hoje. Os radares registraram excesso de velocidade, parada sobre faixas de pedestres e avanço de sinal. O futebol americano é um esporte que muitos brasileiros estão acostumados a ver nos filmes ou nos campeonatos pela televisão. Mas a modalidade está presente no Brasil e o Estado do Pará tem cinco times que atuam nas competições por todo o país. Eles vão para cima, alguns são grandes e fortes, outros são magros e velozes. Não há um corpo mais adequado. Todos podem atuar no esporte de diferentes formas. Durante o jogo, são 11 jogadores para cada equipe, mas uma equipe como essa conta com cerca de 50 a 60 profissionais, por ser um esporte de colisão e, claro, necessitar de muitas substituições. O futebol americano é o esporte que mais cresce no Brasil. No país, são mais de 300 equipes, cinco aqui no Estado do Pará. E essa são os Vingadores. O futebol americano se define por união. O objetivo de jogo em si é marcar touchdowns, é marcar pontos. Mas, dentro do marcar pontos, até o marcar pontos, existe uma série de vantagens na prática do futebol americano. As questões físicas, eu acho que elas são bem óbvias, porque é um esporte muito duro, muito difícil de ser praticado. E também eu acho que a parte social é muito válida também. Agrega muitas pessoas de diversos níveis sociais, de diversas profissões. O fato de ser uma coisa diferente, de ser uma coisa única, de ser uma coisa construída por muitas pessoas, acho que é uma grande vantagem. O futebol americano tem uma regra, atravessar o campo com a bola e marcar ponto. Parece simples, mas não é. O jogo é cercado de estratégias. Note que cada jogador tem um acessório no braço. Chama West Coach, uma lista com as jogadas do time. Toda jogada é ensaiada. Aqui, não há espaço para improviso. O esporte está presente aqui no estado há seis anos. E quem o trouxe para cá foi Tarso Oliveira. Desde pequeno, eu sempre tive interesse. Eu olhava os vídeos na TV, em filmes, e eu achava divertido, era criança, só que eu nunca entendia nada. Então, depois de um tempo, eu procurei ver na internet algumas coisas relacionadas a isso. Até antiga, em redes sociais, no antigo Orkut. E encontrei algumas regras. Então, a partir daí, eu conheci alguns outros amigos que tinham interesse aqui na cidade, no caso, em Belém. E desde aí, a gente começou a praticar o esporte. Em seis anos, cinco times já se formaram e disputam grandes campeonatos. A gente começou a jogar em campo de terra batida, a jogar descalço. Hoje, a gente já tem os equipamentos, que são equipamentos muito caros. Hoje, a gente já tem vários times na cidade. A gente tem um campeonato para esse. Então, a evolução está muito grande. O time já tem patrocínio. Então, o esporte está crescendo muito. O jogo requer concentração, estratégia e muito estudo. Isso tudo sem contar com a resistência física. São muitos os benefícios. A nossa modalidade é muito agregadora. Se você parar para pesquisar, perguntar para os nossos atletas, a maioria deles já vem de algum outro esporte. Alguns vieram da natação, outros do basquete, outros do futsal, alguns do vôlei. Então, é uma modalidade que agrega várias outras esportes. Alguém que queria ser atleta, numa outra modalidade, não conseguiu, por questão de ser no Brasil, é muito difícil você ser atleta. O futebol americano abraça essa pessoa. Só ela treinar um pouquinho, se dedicar um pouquinho, ela consegue. Então, essa é uma parte inclusiva muito boa do que tem o futebol americano. Encerram na próxima sexta-feira as inscrições para as oficinas do Curro Velho. Quem tem mais informações é Larissa Cristina. Marcos, as inscrições são realizadas na sede do próprio Curro Velho, localizado no bairro do Telégrafo, em Belém. Ainda há vagas para oficinas de audiovisual, tecelagem e design, além de cursos de informática básica e avançada. Há também cursos direcionados para crianças, com oficinas de pintura e linguagem musical. As inscrições seguem abertas até essa sexta-feira, dia 18, de 8 da manhã, às 17 horas. Os alunos da rede pública de ensino são isentos da taxa de inscrição. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Segundo as instituições de estudos meteorológicos, a sensação de calor intenso deve continuar até novembro aqui em Belém. Esse é um bom momento para prestarmos mais atenção à hidratação do corpo, principalmente crianças, idosos e quem pratica atividades físicas. Cátia trabalha com vendas de chopes nas ruas. Sai de casa por volta de meio-dia e só volta no final da tarde. Para passar todo esse tempo na rua, ela toma um cuidado muito importante. tomar água. Eu bebo umas três ou quatro garrafinhas, porque eu trago a minha garrafinha de casa. Helenita vende água na Praça Batista Campos. Fica no espaço por um bom tempo, mas durante o dia, ingere pouca água. Uns dois copinhos por dia. A ingestão de água é essencial para manter a saúde do corpo, principalmente em dias mais quentes. É muito importante a água. Se você tiver uma carência de água, uma baixa ingesta de água, você pode ter sintomas como fadiga, cansaço, até problemas neurológicos e cardíacos. Então a água, ela realmente é fundamental. Algumas pessoas costumam beber sucos ou ingerir algumas frutas que amenizam a sede. Mas é importante lembrar que nada substitui a água. Nós sabemos que nós podemos compor também essa água na nossa ingesta, seja de alimentos como frutas e verduras e sucos. Agora, o refrigerante não. Ele tem corante, ele tem outros elementos em que você pode aumentar alguns problemas, como a doença do refluxo, gastrite, e você não vai ter uma ingesta de água suficiente. Agora, nos alimentos, sim. E a água potável, sem dúvida nenhuma, ela é insubstituível. O ideal é que bebamos cerca de 10 copos de água por dia, mesmo sem sede. A sede, na verdade, já é um alerta da necessidade do corpo. E é importante dar uma atenção especial a crianças e idosos, que são quem mais sentem a desidratação. De forma geral, você pode manter em torno de 2 mil calorias para adultos, mulher, sexo masculino, feminino, idosos, e até mesmo criança, adolescente. Crianças menores, você pode diminuir isso. Em torno de 1.500 de volume nas 24 horas é o suficiente. Nós sempre temos que lembrar que o extremo de idade, seja idoso ou a criança, eles têm um organismo que responde de maneira diferente. Então, a desidratação, que seria a diminuição do líquido no organismo, ela pode causar sintomas graves, que podem ir até um coma, por exemplo. E a recuperação disso nesses extremos é muito grave. Mas não são apenas crianças e idosos que merecem atenção. Existe não só aqui em Belém, mas em todo o estado do Pará, uma tendência à prática de atividade física. Nesse momento, é importante redobrar o cuidado com a hidratação do corpo. Uma dica simples é tomar pelo menos um copo de água a cada 15 minutos de exercício. Se você não se preocupar com a ingesta de líquido durante a atividade física, sim, você pode ter problemas. Como, por exemplo, o que nós chamamos hoje como o estresse térmico. Que nada mais é do que você aumentar muito a atividade física, aumenta a temperatura corpórea e você não tem a quantidade de líquido suficiente. Isso realmente causa transtornos que vão desde problemas neurológicos até o fio do cabelo, como desidratação, cabelo quebradiço, aumento de celulite nas mulheres. Então, realmente, você tem que se hidratar. E na atividade física, a gente hoje recomenda que você pare a atividade física a cada 15 minutos, em média, para que faça uma ingesta de pelo menos 200 ml de água. Quem vai acompanhar as processões do sírio de Nossa Senhora de Nazaré e quer percorrer os trajetos de forma saudável, pode seguir algumas orientações. Nós orientamos sempre, na véspera, uma alimentação balanceada, leve, dormir bem, né? E, sim, você fazer uma ingesta de líquido preventivamente, em torno de 40 minutos a uma hora da sua caminhada, né? Para que você realmente fique protegido. E, durante o percurso, você não esqueça de ingerir água. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na capital paraense, a previsão é que o clima se mantenha parcialmente nublado com possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 33. Na cidade de Castanhal, no nordeste do estado, a previsão é de chuvisco ao longo do dia. A temperatura mínima deve ser 21 graus e a máxima chega a 32. Em São Luís, no estado do Maranhão, a previsão é que o clima fique nublado com possibilidade de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima de 32. Pela primeira vez, a região norte recebe a exposição Quem é o Homem do Sudário? Um evento internacional que traz diversos estudos sobre as marcas deixadas no Santo Sudário de Turim. Durante a visita, são respondidos diversos questionamentos acerca da imagem impressa no tecido que tem sido objeto de estudos ao longo dos séculos. O nome já chama a atenção. A exposição Quem é o Homem do Sudário traz diversos estudos sobre os muitos questionamentos acerca do tecido que teria envolvido O Corpo Morto de Jesus Cristo. Essa é uma exposição internacional que já chamou a atenção de milhões de pessoas. Acontece pela primeira vez aqui na região norte. A mostra é de responsabilidade de padre Alexandre Pacioli. Eu não tinha essa dimensão de que esse trabalho realmente iria chegar a tantos lugares do Brasil, tocar tantas pessoas, mais de um milhão de visitantes, em pouco tempo, trazendo pessoas de todo o credo a essa exposição. Católicos, não católicos, ateus, agnósticos, pessoas que vêm aqui como curiosos e saem transformados, saem tocados pela força dessa exposição multidisciplinar. O público conta com diversos painéis explicativos com estudos sobre o Santo Sudário. A exposição Quem é o Homem do Sudário tem caráter científico e religioso. Traz diversos estudos que mostram que as marcas impressas no Sudário são de um homem que foi flagelado, crucificado e morto. O Santo Sudário é estudado desde o século XVI até hoje por diversos profissionais e todos esses estudos mostram de forma impressionante a autenticidade do tecido. Ele vai encontrar, ou ela vai encontrar aqui, primeiramente, 36 painéis explicativos de quem é o Homem do Sudário. Estudos, todos eles, comprovados pelas melhores universidades do mundo. Estudos que não foram inventados pela Igreja Católica, que explicam exatamente o que foi feito em cima do Sudário de Turim, os estudos que foram feitos. Depois desses 36 painéis, a pessoa vai se encontrar com a réplica da coroa de espinhos, a réplica dos cravos, dos pregos que cravaram o Homem do Sudário, a réplica dos chicotes que chicotearam o Homem do Sudário. Vai se encontrar também com as moedas do tempo de Jesus Cristo. Também vai se encontrar com uma escultura em bronze feita por Luigi Enzo Mattei, que é um dos escultores da Porta Santa da Basílica de São Pedro, que está em Roma. Escultura preciosa. Ali a pessoa vai poder ver como era Jesus Cristo. Milimetricamente feita essa imagem, essa escultura. E depois tem um holograma que permite que a pessoa veja em três dimensões Jesus Cristo. É muito forte. Ao entrar na exposição, as pessoas se deparam com os painéis introdutórios que contam um pouco da história do Sudário, que está na Catedral de Turim, na Itália. Quem pôde visitar a abertura da exposição contou com a explicação de Padre Alexandre Pacioli sobre os estudos que comprovam que o tecido é originário do século I e foi feito por judeus, bem como o sangue impresso no Sudário, que, embora sejam manchas as pessoas pós-mortem, não estão em estado de putrefação, são do tipo sanguíneo AB e de DNA masculino. Na exposição, é possível ver uma imagem do tamanho original do Sudário que está na Catedral de Turim, com a impressão do corpo de um homem que sofreu muitas feridas. Há também réplicas do que teria sido a coroa de espinhos, os pregos e a lança usada pelos romanos. Há também uma imagem de bronze calculada a partir da impressão do corpo no Santo Sudário. Não venha sozinha, traga muita gente, porque essa exposição, ela pode transformar muitas pessoas. Traga grupos, seus grupos de oração, venha, aqui você vai se encontrar com guias que vão estar também disponíveis para dar um percurso com vocês, falem com o pessoal do Parque Shopping, vocês vão poder fazer um percurso. Mas também eles dão um conselho, em outro momento venham sozinhos. Essa exposição vai ficar até dezembro aqui, é uma bênção de Deus, nunca ficou tanto tempo numa cidade. E venham sozinhos também para poder rezar aqui. Quantas vezes eu vim e fiquei rezando, olhando para a réplica do Sudário, para a imagem. Quem veio à exposição não escondeu o encanto. Gente, emocionante, assim, mexe com a gente a história, é verdadeira, né? Achei como se a gente estivesse presente naquele momento do século XVI, como ele falou, né? Do homem do Sudário, gente. Senti profundamente tocado, porque é como se nós revivêssemos aquilo que é narrado no Evangelho. Tudo aquilo que nós celebramos de modo particular no período da Semana Santa, nós podemos vivenciar de uma maneira muito concreta, muito próxima e faz com que uma emoção muito grande chegue, assim, no íntimo do nosso ser. Muito bonito. Estou impressionado. A exposição está aberta ao público em um shopping de Belém localizado na Avenida Augusto Montenegro. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, você pode enviar mensagens pelo WhatsApp 98802-3444. E para rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho